Fala galera do Trilhante, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso processo civil, agora nossa segunda aula, com o foco específico de abordagem nos direitos estruturantes do nosso processo civil. Bom, antes disso, é importante nós relembrarmos que dentro do catálogo de direitos fundamentais da nossa Constituição da República, especificamente no artigo 5º, inciso 54, o legislador constituinte se preocupou em elencar como garantia individual o devido processo legal. E o que isso significa? Significa que ninguém será privado dos seus bens sem um processo justo. E esse processo justo deve ser contemplado pelo legislador ordinário, sendo o nosso código de processo uma tentativa desse legislador ordinário adimplir os mandos constitucionais. Tanto é verdade que logo no artigo 1º ele deixou claro que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme as normas e valores da Constituição da República. Só que quando nos remetemos a um processo justo, aparentemente o conteúdo é um pouco amplo, um pouco aberto. E para entender, para buscar aplicá-lo, é fundamental que nós encontremos um perfil mínimo, um núcleo duro, que seria por meio da análise da estrutura, dos pilares desse processo civil. E quais seriam esses pilares? Basicamente nós temos sete e hoje falaremos de três. Falaremos do direito à colaboração, o direito à paridade de armas e o direito ao contraditório. O direito à colaboração, com participação ou cooperação, seria um modelo que visa distribuir no processo o papel do juiz e das partes, de forma que tenham funções, que tenham funções equilibradas dentro do processo. Como consequência também desse direito, desse princípio, nós temos um perfil ético de as partes guardarem a boa-fé processual, o que está lá no artigo 5º do nosso Código de Processo. E essa boa-fé processual é exatamente a proteção da expectativa legítima, da proteção da confiança legítima. E, de certa forma, que comportamentos contraditórios das partes e também do juiz sejam evitados. Bom, passando para o segundo princípio, segundo direito estruturante, nós temos a paridade de armas. E o que seria essa paridade de armas? É um desdobramento do princípio da igualdade aplicado ao processo civil, de forma que eu garanto as mesmas oportunidades para A e para B durante o processo, garantindo um contraditório efetivo. E agora, entrando no nosso terceiro direito estruturante, o direito ao contraditório. O que seria esse direito ao contraditório? Ele já é conhecido, está lá no nosso artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. O direito ao contraditório como conhecimento e reação, certo? Porém, atualmente, num Estado democrático, constitucional, é fundamental que seja introduzido nesse núcleo duro do perfil do contraditório um outro elemento, que seria o direito de influência, que é justamente o direito de as partes não somente conhecerem e reagirem, e sim também de influenciarem nos rumos do processo, influenciarem na decisão judicial, de forma que toda decisão somente poderá ser proferida e fundamentada com base em questões debatidas pelas partes anteriormente, vedando dessa forma a decisão surpresa, privilegiando e colocando como regra o contraditório prévio. Só que agora é preciso ter cuidado, somente num ponto. E qual que seria? Esse contraditório prévio, essa regra, essa regra do contraditório prévio, ela tem que ser harmonizada com a própria razão de existir do processo, que seria o que? Uma tutela jurisdicional justa e eficaz. E se, eventualmente, o tempo do processo, até que se forme o contraditório efetivo, ele cause alguns prejuízos, nós teríamos aí um esvaziamento da própria função do processo civil. E é por esse motivo que o legislador ordinário, em três situações, admitiu o contraditório de ferido, que seria uma decisão sem que a outra parte se manifeste. Que seria a hipótese de tutela de urgência, lá no artigo 300, quando o direito é provável ou quando o direito é provável e exista risco de dano e perigo ao resultado útil do próprio processo. Também nas hipóteses da tutela de evidência, especificamente nos incisos 2º e 3º do artigo 311, e em casos de ação monitória em que o direito do autor seja evidente. Essas são as três hipóteses em que se admite o contraditório de ferido, que se excetua essa situação, essa regra do contraditório prévio, admitida pelo legislador ordinário. Bom, esses foram os nossos três princípios estruturantes do dia, e a partir deles, próximas aulas continuaremos com mais quatro, para que possamos compreender o eixo do processo, para que possamos compreender qualquer questão e poder raciocinar em eventual prova que surja uma questão que não seja sabida logo de plano. E é isso aí, continue acompanhando com a gente no Trilhante e rumo à aprovação.